Olha, ocorre hoje em Salvador o lançamento do programa Juventude Produtiva com investimentos de mais de 8 milhões de reais. 17 mil jovens baianos serão beneficiados. O ministro do Trabalho Luiz Marinho e o governador da Bahia, Gerônio Rodrigues, participam da cerimônia. Quem traz os detalhes agora, mais uma vez brilhando aí com a imagem, é Gabriel Nascimento. A imagem, na verdade, agora é do ministro e do governador, mas quem vai trazer a imagem brilhando no terreno do QVP é ele, sim. Gabriel Nascimento, de volta com você. Oi, Casimiro. Bom dia, mais uma vez. Excelente quinta-feira. E na imagem de Sérgio Borges, o governador Jerônimo Rodrigues, que acabou de subir ao palco, acompanhado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nesse que é o lançamento do programa Juventude Produtiva. Agora há pouco, algumas apresentações musicais estavam acontecendo. Eles vão detalhar, ao longo desse evento aqui em Estela Mares, a forma com que essas ações serão conduzidas, mas nós tivemos acesso aqui a algumas informações e eu vou antecipar para você que está acompanhando o QVP, de que forma esse programa Juventude Produtiva, com investimentos de pouco mais de 8 milhões de reais, vai funcionar. O foco é a capacitação desses pouco mais de 17 mil jovens previstos para serem beneficiados. A gente tem aí 10 ações vinculadas a esse projeto. As formações, segundo o governo do Estado, cobrem diversas áreas e o público-alvo são aqueles jovens, Casemiro, cursando ou que concluíram o ensino na rede pública, especialmente os socialmente vulneráveis, as vítimas de violência, população negra, pessoas com deficiência, ou seja, é um programa que visa também a inclusão. Além disso, aqui no evento, no bairro de Estela Mares, em Salvador, onde chove muito, por sinal, a gente teve algumas interferências. O ministro Luiz Marinho vai assinar um protocolo de intenções para a implantação do que eles chamam de Novo Cine Bahia. A ideia é um projeto piloto nacional com a oferta de novos serviços à população, como, por exemplo, a mediação de conflitos, que a gente vê com muita frequência, homologação aí entre empregadores e trabalhadores. Então, a expectativa é que o Cine Bahia passe a ser um modelo estruturado de unidade descentralizada do sistema público de trabalho, emprego e renda. As informações vão ser anunciadas ao longo desse evento, que já começou, repito, primeiro com as apresentações musicais. Agora, há vários estudantes, várias autoridades estão aqui acompanhando a apresentação do que serão esses detalhes. E já convido você que está acompanhando o QVP a acessar a turon.com.br. Lá terá, inclusive, o link e a data para que você, interessado, possa se inscrever nesse programa. Casemiro. Muito obrigado, Gabriel, pela informação. Voltaremos com você a qualquer momento, atualizando aí a situação com o governador do Estado, ministros, enfim, secretários, todos participando aí. Deputados também, posso ver, nesta solidariedade.